Olá, tudo bem? Eu sou a Emanuele Góes, sou enfermeira de formação, tenho doutorado em saúde pública e com concentração em epidemiologia. Fiz minha tese, a tese que eu defendi de doutorado foi sobre racismo e aborto, em que eu analiso as desigualdades no acesso ao serviço para finalizar o aborto, independente se é espontâneo ou provocado, observando mulheres negras e brancas do nordeste brasileiro. Eu também sou ativista do movimento de mulheres negras, em que a minha agenda, a agenda que eu acompanho nesse fronte de luta por direitos, é direitos, os direitos reprodutivos e aí, em particular, os direitos reprodutivos das mulheres negras. Então, eu vim falar com vocês sobre a atenção humanizada ao abortamento, essa atenção que o serviço de saúde precisa fornecer para as mulheres que procuram a unidade para finalizar o aborto, a procura pós-aborto. E aí, só para lembrar que nós, brasileiras e brasileiros, vivemos em um país onde o sistema de saúde é gratuito e universal, que é o sistema único de saúde. E o sistema único de saúde, ele preconiza, ele tem alguns princípios e ele preconiza equidade, igualdade, integralidade, universalidade e a atenção humanizada. Então, todas as pessoas que acessam o serviço devem ter garantido esses princípios. O serviço de saúde precisa atender, deve atender as mulheres que chegam para finalizar o aborto, independente do tipo de aborto, se provocado ou se espontâneo, de forma humanizada. Para isso, profissionais de saúde precisam serem sensibilizados, acessarem as informações que tangem esse sistema para qualificar melhor a sua atenção. Essa atenção, ela está assegurada pelo que nos diz, nos preconiza o sistema único de saúde, mas também o que nos diz e nos preconiza os tratados internacionais, onde o Brasil é signatário. Então, essa é a mensagem que eu trago para vocês hoje, no sentido de repensar práticas, repensar atenção, acessar informação para melhor conduzir a atenção às mulheres que estão em situação de abortamento e procuram o serviço para finalizar. É isso. Obrigada. Obrigada.